Bem-vindos a Embrapa Caprinos e Ovinos. Em 2021, completamos 46 anos de atuação. São mais de quatro décadas contribuindo para o desenvolvimento da caprinocultura e da ovinocultura brasileiras. Hoje somos 129 pessoas trabalhando em diversas áreas e cargos. Nossa equipe técnica possui profissionais especializados nas áreas de Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica, Zootecnia, Ciência e Tecnologia de Alimentos e Ciências Biológicas. Estamos localizados em Sobral, região norte do Ceará. Nossa área tem aproximadamente mil hectares, onde funcionam os setores das áreas da Administração, Transferência de Tecnologia e Pesquisa e Desenvolvimento. Nossa sede também conta com estruturas de apoio à pesquisa científica, como os quatro complexos de laboratórios e três campos experimentais, além de um núcleo de treinamento e capacitação. Para cumprir o nosso mandato nacional, atuamos em quatro núcleos avançados de apoio à inovação. O núcleo regional sudeste, sediado na Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O núcleo regional centro-oeste, que fica na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E dois núcleos regionais no nordeste, um sediado na Embrapa Algodão, em Campina Grande, na Paraíba. E outro, implantado recentemente, que fica na Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, na Bahia. Toda essa estrutura nos possibilita atuar, pesquisando e desenvolvendo soluções para superar os desafios tecnológicos enfrentados por produtores de caprinos e ovinos do Brasil, disponibilizando informações de inteligência territorial estratégica para os polos de produção da caprinocultura e da ovinocultura e contribuindo para a tomada de decisões dos gestores públicos, lideranças e produtores. Contribuindo para a redução das desigualdades regionais, por meio da inclusão produtiva das populações de baixa renda. Aqui na área administrativa da Embrapa Caprinos e Ovinos, contamos com os núcleos de comunicação organizacional, tecnologia da informação e desenvolvimento institucional. Temos também os setores de infraestrutura e logística, patrimônio e suprimentos, contratos e convênios, orçamento e finanças e gestão de pessoas. A revisão dos contratos, a otimização de processos internos e a definição de prioridades para alocar recursos nos ajudaram a superar os desafios impostos pela restrição orçamentária desde o ano de 2015. Como resultados, conseguimos reestruturar os campos experimentais, reduzindo-os de 11 para 3 setores e uma diminuição de mais de 25% dos custos dos contratos associados ao custeio da unidade. Além disso, intensificamos a busca por parceiros externos. Nossas equipes, mesmo em teletrabalho, atuaram fortemente para que a nossa unidade cumprisse mais de 90% dos resultados previstos para o ano de 2020. Com o nosso trabalho, contribuímos para o cumprimento da missão da unidade, que é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da caprinocultura e da ovinocultura em benefício da sociedade. Na área de transferência de tecnologia, trabalhamos com levantamento de demandas de pesquisa junto ao setor produtivo, propriedade intelectual, além de articulações com outras instituições de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, comercialização e cooperativismo. Nos últimos anos, implementamos o Centro de Inteligência e Mercado, um observatório de inteligência estratégica, que faz parte da rede Agropensa da Embrapa. Atualizamos nossa visão de futuro a respeito das cadeias produtivas de caprinos e ovinos, com levantamentos realizados junto aos representantes do setor durante a nona SECOB, realizada em 2019. Para superar os desafios que o setor apresenta, estamos ampliando nossa plataforma digital de capacitações de técnicos e produtores e planejando a implantação, a curto prazo, de um programa de capacitação continuada em caprinocultura e ovinocultura. Além disso, ampliaremos a prospecção de parcerias para a execução de projetos com o setor produtivo e para o licenciamento de tecnologias. Também atuamos em parceria com organismos internacionais, como o FIDA, no desenvolvimento da agricultura familiar. Dispomos de um acervo de publicações sobre caprinos, ovinos e áreas afins para atender a demandas, principalmente de pesquisadores, técnicos, estudantes e produtores. Na área de pesquisa e desenvolvimento, temos conduzido projetos e validado tecnologias junto ao setor produtivo. Para isso, também contamos com o apoio técnico das equipes dos nossos laboratórios e campos experimentais. O setor de gestão de laboratórios apoia as áreas técnicas e administrativas da unidade em assuntos relativos à administração de laboratórios e análises. O setor também presta serviços a outras unidades da Embrapa e ao Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, quando é demandado. Todas as atividades dos nossos laboratórios são realizadas de acordo com as boas práticas de laboratório e com as normas de comissões e sistemas de controle. O setor de gestão de campos experimentais trabalha na manutenção das áreas, equipamentos, insumos e animais necessários para as atividades de campo, de acordo com a programação das áreas técnicas. Suas atividades atendem o sistema de garantia da qualidade, de acordo com as recomendações de biossegurança, gestão de resíduos e ética em pesquisa. Nossa equipe de pesquisa é composta de 37 pesquisadores, que atuam com projetos nas instalações da unidade e também fora da empresa, para o desenvolvimento de soluções para a caprinocultura e ovinocultura no país. Para os próximos 10 anos, nossa unidade está trabalhando em uma série de desafios, apontados pelos principais públicos das cadeias de caprinos e ovinos no país. Esses desafios foram priorizados com base na sua relevância e no nosso potencial de desenvolver soluções tecnológicas que tenham impacto positivo sobre a produção, a competitividade e a sustentabilidade. As tecnologias para inovação estão sendo desenvolvidas e validadas com ajustes e adaptações junto a seus principais beneficiários, nos principais polos de produção de caprinos e ovinos do país. Para a segurança alimentar animal no semiárido, destacamos soluções como o Acesso Nutri, um serviço de assessoria nutricional para pequenos ruminantes, além do aplicativo Orçamento Forrageiro, que apoia o produtor na gestão do recurso forrageiro na propriedade. Também estamos trabalhando para desenvolver sistemas de produção resilientes e sustentáveis, como o ILPF Caatinga e sistemas de produção para leite de cabra a pasto. Estamos desenvolvendo novos materiais forrageiros, raças e grupos genéticos mais eficientes e com maior resiliência às mudanças climáticas do semiárido, por meio de programas de melhoramento genético. Nesse contexto de recursos genéticos, também temos soluções tecnológicas, como técnicas de transferência de embriões e de inseminação artificial em caprinos e ovinos. Para promover a prevenção e o tratamento das principais enfermidades e vigilância preventiva contra doenças exóticas e emergentes de caprinos e ovinos, trabalhamos com soluções que contribuem com a segurança zol sanitária dos rebanhos. Nossas principais ações envolvem estratégias de controle de verminose, de doenças infectocontagiosas e de distúrbios reprodutivos, além de manejo para controle de mastite em caprinos por meio do programa de qualidade do leite. Além disso, concentramos esforços para disponibilizar novos produtos e processos para agregação de valor a produtos da carne e leite de caprinos e ovinos, incluindo certificações, selos distintivos e boas práticas de produção e processamento. Também trabalhamos na promoção de estratégias que favoreçam a inovação organizacional e social, incluindo escalonamento de produção e regularidade de oferta de produtos. Para atender a todos esses desafios, buscamos ampliar e fortalecer as parcerias com instituições públicas e privadas, contribuindo na captação de recursos externos, no co-desenvolvimento de tecnologias, nos processos de produção e na validação em ambientes relevantes. Assim, todo o empenho das nossas equipes técnicas visa disponibilizar conhecimento e experiência para o desenvolvimento de soluções simples para os problemas complexos apontados pelos nossos públicos em benefício da sociedade. E é dessa forma que na Embrapa Caprinos e Ovinos, trabalhamos para 1. Promover o desenvolvimento competitivo e sustentável das cadeias produtivas de caprinos e ovinos 2. Gerar inovações tecnológicas, atendendo às demandas dos setores da caprinocultura e da ovinocultura 3. Promover a inovação, especialmente para a inclusão tecnológica de pequenos e médios produtores 4. Estimular a formação de redes de cooperação técnica 5. Contribuir na formulação de políticas públicas para o desenvolvimento da caprinocultura e da ovinocultura 5. Montaquematics econômica